Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida! Sem pena, pô, vou te foder! Tomana, toma na, 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 toma na Pô, vou te foder, sem pena, pô, go, vou te foder! DJ Remix, Evoluto, é um prazer, um prazer, um prazer! Ô, moleque bravo! Eu pra te, eu pra te, eu pra tu Eu pra te, eu pra te, eu pra tu Eu pra te, eu pra te, eu pra tu Vou te, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te fuder Selbst highway Jovem Seg normas Jovem Jovem St tip Jovem Parirão, 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 parirão... Meu rodote vou te fuder, sem pena DJ Remix Evolution, é um prazer, é um prazer, é um prazer Oh, moleque bravo, é um prazer, é um prazer Eu faço um prazer, é um prazer, é um prazer, é um prazer Você tá me dite, é um prazer, é um prazer